Vamos receber com muito carinho um cantor de seresta extraordinário da nossa cidade de Brasília, Mozart Branco. Você que escuta este cantor, que humildemente canta agora Quero dizer que canto com o coração Entre as mais lindas melodias Canto com fé, com emoção Canto beijo, canto abraços de amor Canto também pros sofredores Canto também pra quem me quer Sempre contente Eu vou cantando para o mundo Meu sentimento é tão profundo Só canto por amar você Música Canto beijo, canto abraços de amor Canto também, canto também Canto também pros sofredores Canto também pra quem me quer Sempre contente Eu vou cantando para o mundo Meu sentimento é tão profundo Só canto também pros sofredores Só canto por amar você Música 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 Mozart Branco Alô Você falou que eu menininho te conhecia Não, falei que conheço você desde que assistia programa Lá no TV Nacional Vamos lá Vamos lá Música 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 Música